E aí galera, beleza? Então vamos continuar aqui com o nosso detonado, então vamos lá, iremos agora para o subsolo, vamos levar aqui esses itens, tá? Levem a chave do coração, e é isso aí, vamos lá! Entrem aqui. Beleza, vai ter zumbis aqui ainda, venham para cá, usem e descarte a chave do coração nessa porta aqui. Beleza, vão ter duas ervas aqui, como eu ignorei a biblioteca, as janelas vão estar travadas, e temos aqui somente um cérebro, então só esperar ele avançar um pouquinho e passar por detrás dele, vir para cá e descer as escadas. Bom, se as janelas não estivessem travadas, o corredor ia encher de zumbi, tá? E aqui embaixo também ia ter zumbi, mas eliminamos aí mais uma dor de cabeça, né? Então entrem aqui somente para estar pegando uma erva vermelha. Ela vai estar aqui, já vou combinar ela aqui, e só está voltando. Beleza, agora, venham para cá, e entrem nessa porta aqui. Bom, aqui no canto da sala, temos uma erva verde. Venham para cá. No subsolo temos bastante ervas, tá? Venham aqui no painel de força, e vamos fazer aqui um simples puzzle. Só está apertando up, up, down, down, e up. Bom, a luz do painel ficou verde, mas o objetivo é deixar a luz azul. Que assim a gente vai ter acesso à sala. Mas precisamos de um cartão, que vamos pegar mais para frente. Então vamos lá, vamos pegar aqui munições para handgun. Só isso, só está saindo da sala agora, tá? Bom, venham para cá, e vamos sair aqui. Bom, vindo para cá, vai ter uma cutscene. Bom, vindo para cá, vai ter uma cutscene. Por favor, eu pensei que você era um outro zumbi. Quem é você? Ada Wong E o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando um cara chamado Ban Ele é um desses tipos de reportagens Sempre procurando um suporte Eu ouvi que ele estava colocado no bloco de salão Só que tem um carro de recado Barring a entrada Eu estou procurando encontrar outro caminho dentro Se nós trabalharmos juntos Aida Wong É uma asiática que trabalhou como espiã Para uma organização originalmente rival à Umbrella Há poucas informações sobre o seu passado Sequer é possível dizer se seu nome é mesmo Aida Ela trabalhou disfarçada Obtendo informações sobre as pesquisas da empresa Enquanto mantinha um relacionamento falso Com um pesquisador chamado John Com um treinamento especial Aida é definida como uma ótima profissional Ela conduz seus planos até o final De forma fria e calculista Até mesmo nas situações mais extremas Os seus sentimentos São o único obstáculo que podem desviá-las de seus caminhos e objetivos Entre os anos 1994 e 1998 Aida infiltrou-se na Umbrella Para reunir informações sobre o T-Virus Que ainda estava sendo desenvolvido nos arredores da montanha Arklay Aida mantinha um relacionamento de fachada com o pesquisador-chefe John Que assumiu no cargo de William Birkin Que foi transferido para o laboratório subterrâneo de Raccoon City Com o vazamento do T-Virus em julho de 1998 John morreu Mas antes deixou uma carta para Aida Pedindo que ela recuperasse todos os dados Sobre as pesquisas que eram conduzidas no laboratório secreto de Arklay E tornasse essas informações públicas Com o vazamento do T-Virus Albert Wesker arquitetou seu abandono da Umbrella Wesker pretendia unir-se a outra empresa Mas para isso precisava oferecer algo em troca de um cargo Em algum ponto nesse período O pesquisador entra em contato com Aida Wong E os dois trocam informações Ele envia vários dados sobre seu passado na Umbrella para a espiã Que em troca informa ao vilão dados sobre a produção do G-Virus no laboratório subterrâneo Que em pouco tempo depois É cenário de um incidente com esse próprio agente Logo após a empresa tentar tomar a pesquisa de William Birkin Durante suas investigações Aida descobre que Sherry Birkin Filha de William e Annette Birkin Carregavam a amostra do G-Virus em um vigente A espiã parte atrás da garota Em meio ao caos de Raccoon City para obter a amostra E você? Acha mesmo Aida Wong confiável? Isso só no decorrer do game será respondido É, finalmente Encontramos a Aida Venham para cá e peguem Essa erva verde Agora Vamos dar aquela forcinha Para Aida, né? Vamos lá E liberamos aqui Uma porta Então vamos entrar aqui Bom, vamos atrás da Aida Venham para cá Aqui em cima Temos um filme Mas não peguem Ele ainda, tá? Então entrem aqui Bom, entrem aqui nessa cela Deixa eu já combinar aqui Erva verde com verde Para estar pegando Essa outra erva verde Tem um azul ali Mas eu não acho Necessidade assim De estar pegando essa erva azul, tá? Vamos lá Deixa eu combinar aqui Três ervas verdes E venham para cá Deixe-me pensar Você deve ser Ben, certo? Saia, agora O que você quer? Eu estou tentando dormir aqui Esse é o cara? Ben? Você disse aos oficiais Que você conhece algo About what's been going on Didn't you? O que você disse? O que você disse? E quem você é? Eu estou tentando encontrar Meu irmão Ele nome é John Ele trabalha Para um trabalho de Umbrella Baseado em Chicago Mas ele de repente Dissepeared Seis meses atrás Eu ouvi um rumo Que ele está aqui Na cidade Eu não sei nada E mesmo se eu Eu não sei Por que eu quero te dizer Ok, eu digo Nós deixamos eles Em lá Ninguém conhece Onde eles colocam A chão Para essa chão Eu tenho Eu tenho Aqui, oficial Mas eu não vou Deixar essa chão Esses zombos Não são as únicas Que as coisas Que as coisas Como eu disse Eu não deixo Essa chão Sai daqui Antes que você Liga para mim Ei, eu não vou Para nenhum lugar Eu sou o único Queiro que deixou Vivo nesse bairro O que? Olha, se você quiser Viver, então Você vai ter que Viver comigo Mas... Você mesmo sabe Como sair da chão Há uma chão Na parte do bairro Dentro do chão É uma manhole Vá para e Isso vai levar Para a entrada Mas Não será fácil Tudo bem Eu vou Bom Encontramos aí O Ben Bertolucci Vamos lá Vamos pegar aqui O pé de cabra Que só está Saindo aqui Não pegue ainda O filme Venham para cá E entrem Nessa porta aqui Bom Venham para cá E usem O pé de cabra Aqui Bom Beleza Descartou aí O pé de cabra Peguem a shotgun Venham para cá Ah caramba Caramba né velho Pelo amor de Deus Falta de educação Venham aqui Peguem Essa erva vermelha E Se preparem Se preparem Só dá um tiro De shotgun Apenas um tiro Peguem A handgun Novamente Só está Derrubando Os Cerberus Já morrer Já morreu um Morre Morre não Morre não Caralho velho Morre não Esse cara tomou O chá de Shazam Morreu Beleza Deixa eu dar uma combinada Aqui Beleza Bom Aqui nessa cela Temos uma erva Azul Para quem quiser Estar pegando aí Deixa eu já combinar Essa erva vermelha aqui Certinho E só está descendo Beleza Temos aqui Uma aranha Vamos esperar Ela subir Subiu Só está avançando Vai ter Outra aranha Passem por ela E subam as escadas Bom Entrem aqui Bom Temos aqui Uma sala de save Deixa eu pegar Essa erva azul aqui E combinar Ela Com a vermelha E a verde Beleza Pegar esse Ink Ribbon Aqui Também E guardar Aqui Alguns Itens Vamos lá Guardar Essa erva Mixada Essa daqui Também Deixa eu já Pegar aqui Esse plugin Guardar Aqui Esses Ink Ribbons E Só está saindo Da sala Bom Entrem Aqui Agora Bom Venham para cá Usem o plugin Aqui No total São 4 plugins Ainda Faltam 3 Então Só está saindo E vai ter Uma cutscene Ainda Ainda Eu não acho que eu me apresento ainda Meu nome é Leon Eu estou com o RPD É um fim Você acha que vamos Entra Descubar Este A Descubar Dê-me A Boa Estar Vou Encer E O que é lindo? Essa garota deve ter perdido isso. Eu acho que vou segurar isso para ela. Encontramos aí o pingente da Sherry. Agora só está saindo aqui. Bom, vão ter zumbis aqui. Vamos passar por eles e vir para cá primeiramente para estar pegando munições. Temos aí munições de shotgun. Agora só está voltando. Bom, venham para cá. Matem esses dois zumbis aqui, tá? Porque eles vão atrapalhar. Vamos lá. Morre. Morreu? Não. Morre aí, filho. Vou dar uma carregada aqui. Beleza. Só está entrando aqui. Bom, vamos pegar aqui esse mapa. Vamos descer aqui primeiramente. Vamos lá. Vamos empurrar essas caixas aqui para estar formando uma ponte. Beleza. Vamos lá. Descer aqui. Empurrar essa aqui. Descer e empurrar essa daqui. Já era. Temos aqui a ponte formada. Agora vamos subir aqui. Vamos lá. E ativar aqui esse painel para a água estar subindo. E do outro lado, temos uma chave. Vamos lá. Vamos passar aqui a ponte de caixas. Pegar aqui mais uma percent key. Examiná-la aqui. Temos aí club key. Agora só está saindo aqui, tá? Vamos lá. Vai ter dois zumbis. Um vai estar fingindo de morto, né? Safado pra caramba. E o outro aí, que nem um mongão. Agora é só voltar. Leon, você pode me ouvir? Ada, você encontrou alguma coisa? Aqui. Olha aqui. Think fast. Aqui é uma outra. Ei, eu não consigo acarar a ventilação. Eu vou ter que encontrar outra maneira. Eu vou te acompanhar com você depois. O que? Ada, espera! Leon, come in. Eu encontrei a garota. E eu acertei o reciclamento que estava bloqueando o corredor. Fale. Beleza. A Ada se foi. Vamos pegar aqui os itens que ela deixou pra gente. A chave. E as munições de shotgun. Bom. Agora só está voltando tudo, tá? Vamos lá. Cuidado com as aranhas. Passem encostados na outra parede, tá? E venham pra cá. Vamos voltar. Bom. Agora sim, vocês peguem o filme. Beleza. Agora só está voltando tudo. Bom. Vão aparecer dois Cerberus aqui. É fácil de estar passando por eles, tá? Só vim pra cá. Bom. Agora. Venham pra cá. E entrem aqui na sala de autópsia. Estrancar primeiro, né? Com a Club Key. E entrar. Bom. Nessa sala temos dois Leakers. Peguem a shotgun. Desceu. Dá um tiro. Dá outro. Dá outro. Morreu. Vai ter outro. Morreu. Já era. Bom. Deixa eu combinar aqui. O Leaker ali morreu com dois tiros. Eu acho que um tiro pegou ele ali. Quando eu estava matando o outro. Beleza. Peguem aqui o Red Card Key. Pra gente usar naquela porta lá. Lembra que eu falei? Pra... Pra tá fazendo a luzinha ficar azul. Então. É esse cartão aqui. Agora só tá saindo, tá? Bom. Vamos lá. No painel verde. Usar o Red Card Key. E vai ficar azul. Liberou a porta. Agora é só entrar. Nessa sala se encontra dois itens especiais. O side pack. Uma mochila com dois espaços extras no inventário. E a machine gun. Uma metralhadora super potente que ocupa dois espaços no inventário. Como já sabemos, ou para quem ainda não sabe, o rank no final do game é constituído de escolhas que fazemos. E algumas dessas escolhas podem trazer consequências boas ou ruins. No detonado da Claire, no cenário A, eu aconselhei a vocês que pegassem o side pack. Pelo motivo da Claire carregar mais itens que o Leon no cenário B. Deixando assim a machine gun. A machine gun é uma arma de dois espaços. E todas as armas que ocupam dois espaços no inventário diminuem o rank no final do game. Sendo elas também a Spark Shot e a Flame Tower. Bom, aqui eu vou falar todos os itens que diminuem o seu rank. Evitem usar sprays. Pegar peças especiais para handgun, shotgun e magnum. Isso apenas no cenário A e B do Leon. Pegar duas shotguns, também no cenário do Leon. E não demorar muito para zerar o game. Apenas isso. Beleza? Temos aqui munições de magnum. Mais munições de handgun. Mais ainda. E aqui no armário, lembra? No detonado da Claire A, tinha o side pack e a machine gun. Então, não pegue a machine gun. O side pack está com a Claire. Então, nada nessa sala mais nos interessa. Agora, é só sair. Bom, já era subsolo. Agora, vamos voltar aqui e subir as escadas. Bom, venham para cá. Destranquem essa porta aqui e entrem. Venham para cá para o fundo. Temos mais munições de magnum. Temos aqui um file. Bom, vamos lá. O zumbi não vai levantar, tá? Venham aqui. Peguem mais munições de shotgun. E aqui temos um Iki Ribbon. Mas, eu não vou pegar, tá? Então, só está saindo da sala agora. Bom, o Cerbero vai estar aqui ainda. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui. Tem um Iki Ribbon aqui, tá? Para quem quiser estar pegando. Bom, agora eu vou lá no baú para estar guardando alguns itens. Então, o famoso modo turbo vai entrar em ação, cara. Faz tempo, hein? Então, modo turbo! Beleza, voltamos aí do modo turbo. O zumbi que eu não matei vai estar aqui ainda, tá? Então, vocês venham para cá e entrem aqui. Bom, vamos lá. Lá no fundo do corredor tem uma porta trancada. Então, essa chave a gente vai usar para estar destrancando ela. Vamos lá. Vamos usar ela aqui. descartar e entrar. Bom, entramos aqui em uma sala do mal. Aqui tem o spray para quem quiser estar pegando. Eu não vou pegar. Venham aqui e usem o isqueiro. Vamos fazer aqui um puzzle. Tudo na ordem, tá? No meio. Isso aqui da direita. E agora, por último, isso aqui. E não passa de mágica. A engrenagem caiu. E vamos feliz lá buscar, né? Caralho, velho! Que porra! Vamos lá. Vamos pegar aqui a engrenagem e sair da sala. Beleza. Venham para cá. Antes de tudo, equipem a shotgun. E vamos sair, né, cara? Porque a vida é linda, né? Ah, velho! Que isso, mano! O cara não morre. Dá um tiro aqui. Opa! Isso é vesgo, hein, cara? Dois, três, quatro, cinco. Beleza? Venham para cá. Carreguem novamente sua shotgun. E agora, só mais cinco tiros. Um, dois, três, quatro, cinco. Já era. Derrubamos aí mais uma vez o Mr. X. É sempre importante estar derrubando ele, tá? Para estar pegando munições. Agora temos munições para shotgun. Vamos lá. O item não é aleatório, tá? A primeira vez foi a munição de handgun e agora a munição de shotgun. Então, deixa eu equipar aqui a handgun e está saindo. Tá? Bom, vamos lá. O zumbi lerdo vai estar aqui ainda. Lerdão. Bom, vamos lá. Que agora vamos estar revelando os filmes. Então, vamos lá. Bom, a small key vai estar aqui ainda, tá? Para quem não pegou e para quem quer pegar, é só estar pegando agora. Bom, vamos lá. Vamos lá. venham para cá e vamos revelar os filmes. Beleza. Vamos acessar aqui o baú. Deixa eu guardar aqui a engrenagem e pegar os três filmes. vamos vir para cá e revelar eles aqui. Filme D Filme B e por último o filme C exclusivo no cenário B do Leon, tá? Agora só está saindo da sala. vamos lá. Bom, vamos lá. Subir as escadas. E vamos acessar agora, tá? A biblioteca. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Para quem pegou a Small Key, é só estar usando aqui na gaveta para estar pegando as partes para a handgun, para deixar ela um pouco mais rápida e mais forte. Mas, como eu disse, diminui o rank, tá? Então, eu não vou pegar, mas para quem quiser pegar, é só estar pegando aí. Então, vamos acessar agora a biblioteca. Beleza. Por que que eu não entrei aqui? Por causa disso, ó. Se eu não tivesse ido no subsolo primeiro, olha o que que ia acontecer. essa estratégia, galera, é de você enganar o jogo, cara. Você enganou o jogo, já era. Beleza. Peguem ali a erva vermelha, subam aqui, venham para cá e... Oh my god! Oh shit! Beleza. Temos um puzzle para estar resolvendo, tá? Então, empurra essa estante aqui e só está movendo essas duas últimas estantes aqui para a direita. Puzzle fácil, né, cara? Beleza. Revelou aí mais um plugin. Então, só está pegando ele aqui. Então, vamos lá. Venham aqui e entrem nessa porta dupla. Bom, estamos aqui no segundo andar do HAL. Temos um Leaker ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que eu falo, velho, para isso, hein, velho? Então, não matem o Leaker, tá? Não percam o seu tempo com o Leaker e entrem aqui. Bom, vocês viram que até agora eu não falei sobre as Red Gels. Chegou o momento, tá? De a gente estar usando elas para estar pegando mais um plugin. Então, vamos lá. Beleza. Vamos lá. Já abriu passagem aqui, A Claire já abriu passagem. A gente pode entrar. Então, vamos entrar aqui primeiro. Bom, tem um Leaker aqui, tá? Eu recomendo que vocês matem, porque ele é chato. Nas costas, velho. Morreu, né? Gostoso levar nas costas. Usem aqui a primeira joia e, por fim, a segunda. Beleza. Abriu o peito da estátua e vamos pegar aqui o terceiro plugin. Deixa eu dar uma carregada aqui na shotgun. Vamos lá. aqui tem um ink ribbon, mas, para quem quiser pegar, tá? Só está saindo. Bom, agora, inédito, com o Leon está entrando no escritório do Brian Irons. Bom, venham para cá. Vamos pegar aqui o diário dele. Beleza. E agora, só está entrando aqui nessa porta. É um corredor bonito com o tigre aí. Venham para cá e entrem aqui. Bom, vamos lá. Peguem aqui mais um file. Beleza. Vamos vir aqui nesse baúzinho e pegar aqui a crank. E só está voltando, tá? Vamos lá. Música de Mr. X, cara. Olha o mundo que a gente vai enfrentar ele. É o seguinte, galera. São apenas cinco tiros, tá? Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Já era. Por quê? Não sei porquê, tá? São apenas cinco tiros nesse corredor e assim ele cai. Já era. Pegamos aqui munições para magno. Item também que não é aleatório, tá? Ele sempre vai deixar essas munições de magno. Então, vamos lá. Bom, vamos lá? Vamos voltar aqui agora. Leon não é fraco não, hein? Enfrentando dois Mr. X em apenas um vídeo, cara. Leon é foda, velho. Vamos lá. Bom, vamos lá. Venham aqui no baú. Guardem o plugin. Guarda aqui o plugin. Guardem também as munições de magno. Peguem a magno e peguem a engrenagem. Por que a magno? Ha! Vocês vão saber no próximo vídeo, beleza? Bom, o vídeo não acabou ainda, tá? Temos algumas coisas para estar fazendo. Cadê o Licker, filhão da puta, hein, mano? Vem, Licker. Tá aqui, ó. Passa! Ah! Aera! Você é lerdo, cara. Só pula. Dá um pulinho aí, dá um pulinho para me ver. dá um pulinho. Ah, demorou demais, cara. Vamos lá. Vamos subir aqui e acessar essa porta aqui. bom, venham para cá e entrem nessa porta aqui. Venham aqui e usem a manivela. descartar. Desceu aí a escada de madeira e descartou a manivela. Então, subam aqui na escada de madeira, venham para cá e usem a engrenagem aqui. liberou o caminho para a gente. Vamos pegar aqui o último plug-in. E agora só está descendo. Desceu aí e aí e aí e aí É, que putaria é essa que tá acontecendo, cara? Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com o Ben. Ben! Você ainda pode me ouvir? Vamos, responde! Damn, eu não acredito nisso. Eu quase consegui ter a história. Ben. Bitter ironia. O presidente da polícia, a co-conspirator. Fala com essa espécie. Fala com ele. Fala com ele. Fala com ele, Ben. Leon. 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 Onde você vai, Ada? Para a planta de química. Eu tenho certeza que é onde eu vou encontrar John. Ada! Espera! Ei! Leon, você ainda está lá? Nós estamos deixando. Você é louco? As ruas ainda estão escraindo com zombeis. Vai tudo bem, confia-me. Nós encontramos um caminho para o pôr. Conta-nos mais tarde. Claire! 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 Espera! Espera! Mano, por que ninguém nunca me escuta? Vamos lá. Venham para cá e entrem aqui. Venham para cá e desçam aqui. Cuidado novamente com as aranhas. Espera ela subir. Vamos, fia. Sobe. Subiu. Agora só está passando por ela. Cuidado com a outra. Opa! Subam aqui. Opa! Subam aqui. Essa pergunta será respondida no próximo vídeo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, galera. O vídeo foi um pouco longo. Se vocês gostaram, vocês cliquem no gostei. Comentem, se possível. E se você não é inscrito no canal e gostou do meu trabalho, é só se inscrever aí. Beleza? Vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente se encontra, galera. Então, até mais. Fui!